O negócio é o seguinte, eu estou gostando da viagem, estou adorando, nunca vi uma viagem tão maravilhosa igual essa, não estou traindo o meu grupo de lá não, mas sabe por quê? Eu só não estou gostando que cola pneu, ajeita moto, ajeita tudo, agora... Só não colou a sola da bota, olha, olha a situação, meu Jesus, olha o que fez para segurar, ah não, aí não, pneu cola e não cola a sola de bota, não ajeita a bota, não ajeita a minha bota, vamos conversar com os homens, conversar com os homens para ajeitar esse negócio, aí eu vou ajeitar aqui, nós chegamos na gruta, graças a Deus nós já está aqui em Tuaçu, aí nós vamos ver se vai dar jeito aqui, olha, aqui é a estimação, e a outra, vê a outra agora se está boa, agora você vê, a outra aqui está só filé, olha, e para dançar o forró, aí como é que eu vou dançar, olha, e a de Polônia está boa, vê? a minha está boa toda, olha, eu vou, agora para a nossa, tem um velho aqui em mim, eu vou pintar aqui na moto, tu posiciona a câmera que eu vou colocar para gravar, olha, é, peraí, foi no meu pai, que me fez assim, esmatelado, rapadinho, com a minha fama, agora aumentou, sou conhecido como o Rianói cantor, foi o meu pai, que me fez assim, esmatelado, rapadinho, com a minha fama, agora aumentou, sou conhecido como o filho do doutor, a onda chega só às sete, noite e dia, no meio da putaria, Rianói estou, toda arrumada, vai mudar? O paredão ligado, o caminhão de cerveja, mulher dançando solta, garçom batindo na mesa, o paredão ligado, o caminhão de cerveja, mulher dançando solta, garçom batindo na mesa, eu sou vaqueiro, tô estourado, na minha fazenda mais de um milhão de gado, eu sou vaqueiro, hey, tô estourado, na minha fazenda mais de um milhão de gado, Tá estourado o vaqueiro Eu tô, eu tô comprando é boi Tá estourado o vaqueiro Eu tô, eu tô comprando é boi Vai! Ai meu Deus! Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Vai! Sim, vai! Com o paredão ligado, um caminhão de cerveja Mulher dação no sopa, caçou batendo na mesa Com o paredão ligado, um caminhão de cerveja Mulher dação no sopa, caçou batendo na mesa Eu sou o vaqueiro Tô estourado na minha patina Mas de um milhão de grava Eu sou o vaqueiro Alô, Sorão, Mercadinho! Tá estourado o vaqueiro Tô sim, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Tá estourado o vaqueiro Tô sim, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Tá estourado o vaqueiro Tô sim, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Eita, raqueira, montou no Brasil! É nóis, meninos! Ai, meu Deus! É, lembrei do Ceará agora, eu ficava quase meia hora esperando essas porra passar pra ir trabalhar Por causa que nós todinho nos encontrávamos ele no meio da rua É... Que passa a porta da cidade, entendeu? Fazer carregado pra lá? Ah, tá carregado! Fica carregado! Tchau, tchau!